Um bom público no Dionísio de Bona para o confronto da SEL diante do Pato Futsal. Jogo da 15ª rodada. E o time da casa saiu na frente quando Sol Salles cobrou lateral e Ian Barbosa, livre, mandou para o gol. 1x0 o Chopinzinho. Na reta final do primeiro tempo, outro lateral. E o garçom da noite, Sol Salles, serviu Douglas para fazer 2x0. No segundo tempo, o Pato até tentou pressionar. Mas não conseguiu superar a defesa da SEL. Final de jogo, SEL 2, Pato Futsal 0. O Chopinzinho assume a liderança da Série Ouro com 34 pontos. Já o Pato chega à quarta derrota consecutiva e no Paranaense desce para o sétimo lugar.